Olha, traficantes da região, a gente sai de uma coisa boa e fala de coisa ruim. Traficantes da região da Ferreira Santos, localidade aqui de Salvador, entraram em confronto com a Polícia Militar e o suspeito acabou baleado. Daniela Mazzei acompanhou tudo e conta pra gente os detalhes. Vamos conferir. Quem morreu foi o Jean Martins Alves, vulgo imaginar a informação que a gente tem que ele é cabeça cara, era a cabeça cara do Comando Vermelho. Morreu numa troca de tiros com a Rondesp Atlântico. Tiroteios acontecendo pela manhã, por volta das 10 da manhã, na localidade de Manguinhos, que fica ali no Engenho Velho de Brotas e do outro lado da pista tem aí o Alto da Bola Federação. São separadas apenas pela Avenida Vasco da Gama. De um lado da Avenida Vasco da Gama tem aí Manguinhos e do outro lado da Vasco da Gama tem a localidade conhecida como Alto da Bola Bairro Federação. A informação é que as duas localidades pertenciam ao BDM, o Comando Vermelho chegou, invadiu, trocou tiros e conseguiu tomar aí as bocas de fumo das duas localidades. Três viaturas da Rondesp estavam aqui no HGE, Hospital Geral do Estado, vieram trazer o Jean, vulgo imaginário. Ele recebeu vários disparos de arma de fogo, não resistiu, acabou morrendo. A informação então que chegou pra polícia é que tinham muitos homens armados na localidade do Alto da Bola, na Federação. Situação complicada aí pra esses moradores do Alto da Bola Ferreira Santos, Federação e também de Manguinhos. Como eu falei, localidades separadas apenas ali pela Avenida Vasco da Gama. Olha então a atuação da polícia também. Tchau, tchau.